Pessoal, não esquece de deixar aquela fortalecida aí não, o seu like Se inscrever no canal, se ainda não se inscreveu Você que gosta de moto, velocidade, aventura, passeio, trilha Tentar produzir um conteúdo de qualidade Pra vocês O cara virou, não jogou seta e tava lá e pra cá É isso aí Tá beleza Os caras não entendem que moto não é carro Nossa, não joga seta nem nada, meu irmão E nem assim jogou Vamos lá, vamos lá, não é truqueiro Tchau Essa seta da BMW é bem bacana Quando você joga a seta pra direita Ela entendeu que você fez a curva, ela desliga Joga pra esquerda, entendeu que fez a curva, ela desliga Aqui tá mostrando um GPS, ela tem um GPS essa moto Tá indicando mais na frente ali pra eu entrar à direita Só que esse GPS é conectado pelo aplicativo da BMW, entendeu Eu tô com o aplicativo ligado aqui no meu bolso Aí ele faz a leitura e joga pro painel da moto Isso é muito bom Isso é excelente Isso daqui Pô, uma mão na roda Obrigado, meu A Harley Davidson aqui Obrigado, meu 400 metros para entrar direita 50 metros agora eu acho que essa próxima cara esse negócio no painel é muito bom tá hoje eu vou te falar aqui a bmw acertou mil por cento desculpa E aí E aí E aí E aí e aí E aí Não, 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 não. Passei, passei, passei. Vamos ver se dá pra ir por aqui por cima. Essa moto não é igual ao Naked que pode subir mais fácil não. Não, 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 não. Não, 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 não.